O município de Farroupilha será o responsável pela gestão plena da saúde a partir do dia 1º de março. O mês de março marcará esta conquista para a municipalidade. Nesta quinta-feira ocorreu uma reunião em Porto Alegre na Secretaria Estadual da Saúde e a direção do Hospital São Carlos esteve participando, tratando do assunto. Nós vamos ampliar conversando com a diretora-geral do Hospital Beneficente São Carlos, Luciane Fátima Schperling. Luciane, o que vem a ser a gestão plena da saúde para a qual o município se prepara para executá-la? A gestão plena hoje está posicionada na seguinte forma. Antes a União repassava o valor para o Estado e o Estado repassava para o hospital. Agora não. Agora vem da União direto para o município. A gente presta contas ao município e o município nos repassa esse valor. Então vai ser mais controlado, vai ser uma coisa bem mais complexa, mas vai nos trazer muitas coisas boas isso aí também. O que muda para o munícipe, para o cidadão com a gestão plena da saúde sendo realizada aqui em Farroupilha? Para o município não muda nada. Só muda para o hospital a forma de prestação de contas, onde vai ser mais complexa, porque além de prestar contas para o município, o município vai prestar conta para o Estado. Uma coisa que antes a gente fazia direta, pulava o município. Então agora a gente vai prestar contas para o município e o município presta para o Estado. Ou seja, reduzam-se algumas etapas também e com certeza há um rigor maior ainda em outras, porque o município vai ter que dizer para ele mesmo onde foram os investimentos. Exatamente. O município, a administração se compromete mais ainda com essa gestão. Perfeito. E também para março já está confirmado o início da média complexidade, a implantação da média complexidade aqui no hospital? Exato. A nossa intenção é que a alta também venha em março. Mas ontem na reunião, conversando com o Lobato, a nossa solicitação já passou pelo Estado e como é uma verba federal, então está no Ministério da Saúde. Dependemos agora do Ministério da Saúde lá de Brasília, né? Tomara que venha logo essa alta complexidade que vai nos ajudar bastante. Mas referente à média, para nós foi uma surpresa. Vamos ser referência para a micro região, a nossa micro região, Uvo e Vale, são 12 municípios, para média complexidade em urgência e emergência de traumato. Então o que vai acontecer? Traumato, 24 horas presencial, vai ter um plantão presencial aqui no hospital para 12 municípios. A nossa micro região que dá um total de 169 mil habitantes. Também representa muito porque o hospital terá, por meio da média complexidade, um caminho para chegar à alta. Exatamente. Eu até comentei com o seu Lobato que seria um projeto piloto para alta complexidade. Assim a gente vai poder ver onde vai ter que ajustar pessoal, material, essas coisas, né? Aparelhos que a gente vai precisar, porque automaticamente alta e média não tem muita diferença. Quando é uma urgência e emergência, é uma urgência e emergência mesmo, né? Pode ser em alta ou em média, né? Tem que movimentar todo mundo. Quais são os serviços que estarão dentro da média complexidade hospitalar que passará a estar disponível aqui no São Carlos a partir do mês de março? O que a gente já vem atendendo. A gente já está atendendo, inclusive já atendemos também a alta, mas a gente não recebe pela alta porque nós não estamos credenciados. A gente vai dar continuidade ao que a gente já estava fazendo. E a questão da alta complexidade hospitalar, toda a parte que competia a Farroupilha, o município e o governo do estado está cumprida. A decisão está em Brasília, então? Exatamente. Está lá em Brasília e estou aguardando. Eu gostaria, até comentei com o Lobato, gostaria que fosse para março também. Ele, inclusive, ele não, o estado, né? Está muito comprometido em liberar verbas, essa alta complexidade, para os municípios que têm interesse em adquirir esses processos, né? Luciana, obrigado. Bom trabalho. Obrigada a você. Obrigado. Luciana Fátima Schperlin, diretora-geral do Hospital Beneficente São Carlos. Muitos projetos, muitas novidades no ano em que o Hospital São Carlos estará completando os seus 78 anos de existência, de fundação, prestando serviços na área da saúde para a comunidade de Farroupilha. O Cotidiano continua com você nos estúdios da TV Farroupilha, Jorge Fantineu.